O Brasil arrecadou mais de 3 bilhões de reais com a rodada de concessões de 22 aeroportos para a iniciativa privada. Os leilões desta quarta-feira também garantiram mais 6 bilhões de reais em investimentos nesses aeroportos. Até amanhã, outros leilões vão ocorrer na Bolsa de Valores. No total, o governo arrecadou mais de 3 bilhões de reais, valor bem acima da expectativa inicial de 185 milhões de reais. Em 30 anos de concessão, os investimentos podem chegar a 6 bilhões de reais. O país merece esse crédito. Um país muito grande. Um país rico, rico em oportunidades, que atravessa um momento difícil sim, mas que tem capacidade de se reinventar e fez isso várias vezes ao longo da sua história. Foram leiloados 22 terminais em 12 estados. A grande vencedora foi a companhia de participações em concessões, que arrematou o Bloco Sul por mais de 2 bilhões de reais e o Bloco Central no valor de 754 milhões de reais. A CCR passa a administrar os aeroportos de Curitiba, Foz do Iguaçu, Bacacheri e Londrina, no Paraná. Joinville e Navegantes, em Santa Catarina. Pelotas Uruguaiana e Bagé, no Rio Grande do Sul. de Goiânia, em Goiás, São Luís e Imperatriz, no Maranhão, Teresina, no Piauí, Palmas, em Tocantins e Petrolina, em Pernambuco. Já no Bloco Norte, o vencedor foi o grupo francês Weiss Airport, com um lance de 420 milhões de reais. E vai operar nos terminais de Manaus, Tabatinga e Tefé, no Amazonas, Porto Velho, em Rondônia, Rio Branco e Cruzeiro do Sul, no Acre e Boa Vista, em Roraima. A partir do quinto ano de contrato, as duas empresas terão de pagar ao governo um percentual da receita obtida a cada ano, até o fim da concessão. Juntos, os 22 aeroportos leiloados representam 11% do tráfego de passageiros, cerca de 24 milhões de pessoas por ano. E a chamada Infra Week segue com novas rodadas nesta quinta e sexta-feira. Na pauta, a Ferrovia de Integração Oeste e Leste e cinco terminais portuários no Maranhão e no Rio Grande do Sul.